Música Nós estamos hoje realizando um evento de saúde bucal, conscientização para as crianças, onde nós estamos oferecendo alguns procedimentos. Esses procedimentos são orientação de higiene bucal, aplicação tópica de flu, extração de alguns dentíquios de leite, avaliação e encaminhamento para algumas unidades, corte de cabelo, brincadeiras na estação da criatividade com desenho, pintura de rosto, pula-pula e muito mais. Ah, vamos também estar entregando kits de saúde bucal, onde vai vir uma escova de dente, fio dental e o creme dental. Esse momento é muito importante porque a gente sabe que a criança aprende desde os primeiros anos de vida e ela vendo essa conscientização do uso de flúor é muito importante. E a gente também quer acolher as crianças da nossa cidade para trazer uma condição de vida melhor para elas e também mostrar o nosso odontobus que está fazendo trabalhos e também um ótimo trabalho da Secretaria de Saúde com as crianças. Um evento muito importante, interessante para a nossa cidade. Nós estamos fazendo um evento da criança, saúde bucal. É um trabalho educativo onde toda a população pode participar, principalmente as crianças. São ações como essas que fazem com que tanto o poder legislativo quanto o poder executivo se aproximem ainda mais da sociedade. Então eu quero parabenizar os organizadores do evento, doutora Vanessa, que é diretora de saúde bucal da nossa cidade, do município, por essa ação. E eu acredito que ações mais importantes como essas estão por vir no nosso município. Doutora Vanessa, está de parabéns, né? Porque o nosso município precisa desse tipo de evento para que possa alertar os pais do perigo que traz as cares. É uma doença que afeta muito a população. Então, doutora Vanessa, meus parabéns pela sua iniciativa. O IEP está aqui junto com o pessoal do município realizando a verificação da glicemia da APA. E eu quero enfatizar aqui a importância da união das profissões, tanto do pessoal de saúde bucal, da enfermagem, enfim, todos juntos, né? E o IEP aqui reforçando na parte da triagem. E o IEP aqui reforçando na parte da saúde bucal 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 da saúde Obrigado.